Fala galera, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo pra poder tá dando meu depoimento sobre o método 3D Milionários Se ele realmente vale a pena, se é mais uma furada que as pessoas têm falado aí na internet, tá? Mas você fica até o final desse vídeo que eu tenho uma coisa muito importante, tá? Pra poder tá passando pra você, eu tenho visto muitos vídeos no YouTube Muitas pessoas enganando pessoas pra poder só pegar dinheiro, tá? Falando que o método 3D Milionários funciona de uma forma como ele funciona de outra, tá? E eu tô aqui pra poder tá dando meu depoimento, tá? Do que funcionou comigo, do que funciona, do que eu faço pra poder ter resultados, tá bom? Há seis meses atrás eu conheci o método 3D Milionários Eu já investia, tá? Em opções binárias Já conhecia o mercado, já tinha uma certa experiência Mas também só vivia quebrando banca Quebrava muita banca Perdi mais de 2 mil reais nesse mercado Porque eu não tinha uma sala de sinais que me desse uma taxa de assistividade muito boa E também os sinais que não eram de uma boa qualidade, tá? Eu conheci o curso do Charcão, já acompanhava ele há muito tempo Mas tinha ficado com o pé atrás Já tinha entrado em outras salas de sinais Não tinha tido lucro nenhum, tá? E lembrando que eu não tô fazendo esse vídeo pra poder não puxar o saco de ninguém Muito menos do pessoal do método 3D Milionários, do Charcão, de ninguém, tá? Tô aqui pra poder tá falando sobre os meus ganhos reais, tá? Bom, consegui e há 6 meses atrás eu investi Investi, se eu não me engano, acho que foi 597 que eu tinha pago E eu comecei logo no primeiro mês Eu comecei com o gerenciamento que eles passam, tá? Eles vão te ensinar tudo no treinamento Vai ter as aulas, um acompanhamento Pra você cadastrar sua conta Te ensinando a sacar o dinheiro, tá? Isso é um grande diferencial Porque muitos só te vendem a sala de sinal Só querem que você pague, pague, pague E querem só pegar o seu dinheiro E esse foi um diferencial que eu achei muito importante estar ressaltando, tá? No meu primeiro mês eu apliquei tudo Eu segui todo o gerenciamento à risca E eu comecei com pouco Porque eu já tinha um pé atrás nesse mercado E eu coloquei 100 reais apenas Não tinha muito dinheiro pra estar começando E foi o que eu coloquei lá E o que eu comecei a operar Tive alguns lois sim Nada anormal Isso é totalmente normal nesse mercado, tá bom? Você pode ver que nem os traders mais experientes no mercado Eles deixam de tomar alóis E isso faz parte, tá? Vai muito da sua mentalidade Pra você aprender a lidar com isso, tá bom? No segundo mês, tá? Eu já tinha recuperado o valor que eu tinha investido Que eu tinha colocado na banca Ou seja, eu dobrei a minha banca, tá? Se eu não me engano Eu tava com 250 em um mês Isso porque eu só tava operando Só com os meus 100 reais Eu coloquei mais dinheiro, tá bom? No segundo mês em diante Eu já tava colocando a partir de 350 reais Dos meus 250 eu coloquei mais 100 Meu dinheiro próprio E continuei operando, tá? Continuei seguindo todo o gerenciamento A risca, tá? Muitas vezes assim Fugia de alguma forma ou outra Do gerenciamento Acabava que eu tomava um lois ou outro Mas era normal Só pra eu poder aprender Você fez a sua meta do dia Você sai do mercado, tá bom? Isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo Pra poder tá aprendendo E que realmente muda muito o jogo Pra quem tá começando, tá? Hoje, tá? Após 6 meses Eu consigo ter um lucro bacana Eu já consigo ter um lucro De mais de 1200 reais E isso fazendo uma média de 15 dias Operando tudo a risco Eu faço a minha meta, tá? Eu tenho uma meta pra poder bater Durante todos os dias eu operando, tá? Tem dias que eu também não opero E eu consigo ter esse lucro Uma média de 15 dias Uma média de 2000 No mês, tá? Uma média de 2000 2500 Pra poder tá fechando o mês O que eu quero dizer com isso, tá? Que tem muita gente que fala Que o método 3D milionário não funciona Que não vale a pena Pra mim, tá? Eu que usei por um bom tempo Eu creio que valeu muito a pena Porque pra poder eu conseguir ter esse dinheiro Dentro da minha casa Sem ter que me preocupar, tá? Até mesmo pelo celular eu consigo operar Foi muito difícil Não tô dizendo que vai ser fácil Pra você que tá começando agora Que vai ser impossível, tá? Realmente as aulas vão te ajudar muito Uma dica que eu te dou é de anota tudo Tá bom? Além do treinamento Pesquisa muito no YouTube Aqui tem muito conteúdo Você vai aprender realmente Que as pessoas vão estar te passando Pra você absorver um conhecimento a mais E poder ter ganhos com isso, tá bom? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo O alerta que eu tenho muito importante Pra poder estar te passando, tá? É pra você não cair em golpe Em furado Eu tive um amigo que comprou Ele acabou comprando pelo Mercado Livre Tá bom? Pediram um valor altíssimo Foi, se eu não me engano Foram mais do que eu paguei Foi 650 reais Que pediram Ele acabou comprando E não recebeu nada, tá bom? Fica muito atento Porque disso Tem muita gente que acaba Por conta da fama, tá? Não é atoa que é a maior sala de sinais do Brasil A mais famosa Que as pessoas acabam pirateando E toma muito cuidado quanto a isso Porque eu sei que tem muita gente Que quer agir de má fé, tá? E o que eu não vou desejar pra mim Eu também não vou desejar pra você Que tá me assistindo Vou estar deixando aqui na descrição, tá? Caso você tenha interesse A página oficial, tá? Do Metro Treino Milionário Tá? Se eu não me engano Tá com desconto, tá? Tá mais barato do que eu paguei Tá? Por menos de 400 reais Eu paguei até mais caro, tá? E eu vou estar deixando aqui na descrição O site oficial Lá você vai ter outros depoimentos Outras pessoas compartilhando experiências também, tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo Valeu, falou, um abraço